A lavoura de soja está se desenvolvendo a contento. O clima está se comportando do jeito que a planta gosta. Aqui, desde o preparo do solo até a futura colheita, há o trabalho de muitos profissionais quando se reflete sobre tudo que é usado na cultura. Está na legislação. Toda lavoura comercial tem que ter um responsável técnico. Para a aplicação de um defensivo, por exemplo, tem que ter um receituário agronômico. E quem fiscaliza isso é o CREA, que agora conta com uma ajuda que vem do céu para potencializar o serviço. Diogo Colella, gerente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, mostra no computador como o trabalho é realizado. Com a ajuda de um satélite, as imagens de um período de entre safra, quando as áreas ainda não foram cultivadas, são comparadas com imagens de outro período, quando as lavouras já estão implantadas. Nesse caso aqui, utilizado foi o Sentinel Hub, que é um satélite que a gente consegue, a cada cinco dias ele tem uma passagem pelo mesmo local, então a gente consegue pegar, por exemplo, as visões de agosto, de um ano, para novembro, dezembro ou janeiro, na virada do ano ali, e verificar e identificar onde houve a implantação de culturas. No cruzamento de dados com outros parceiros, descobre-se se há profissional responsável pela plantação. O CRE faz parte de uma rede muito grande, de parceiros muito valorizados, Copel, Sanepar, IAT, SEAB, devo estar esquecendo, muitos dos nossos parceiros do Ministério Público, a gente tem todos os parceiros nossos que trabalham em conjunto com a gente, e a gente faz muito gosto de ter esse cruzamento de informações. E para fins de utilização pública, a gente pega as informações de onde houve a evidência da produção, e em cima dessa evidência da produção, a gente cruza essas informações geográficas, georreferenciadas ali, para verificar se já houve uma ERT, se já houve uma ERT, uma anotação de responsabilidade técnica de um engenheiro agrônomo, dando assistência técnica para aquele planejamento rural e para aquele cultivo ali, ou qualificar também o proprietário, para que depois, em cima disso, se não identificar um profissional, a gente possa encaminhar uma equipe para diligenciar até o local e verificar a efetiva participação na execução do serviço de agronomia. A existência de um profissional de agronomia é comparada a outras áreas do conhecimento. Do mesmo jeito que a sociedade tem bem consciente que para construir uma residência precisa de um engenheiro, na produção de alimentos que a gente vai todo dia, rotineiramente se alimenta e não percebe isso, passa pelas mãos de muitos profissionais da agronomia. E vai além disso, verificar receituário agronômico, por exemplo, é ajudar na segurança alimentar. A gente tem essa parceria com a SEAB, a gente tem convênio, inclusive, firmado com a SEAB e com a ADAPAR, no qual o receituário agronômico a gente tem acesso às informações para exercer e executar a fiscalização para que esses receituários sejam executados e proferidos e emitidos por profissionais devidamente habilitados. A segurança alimentar passa, inclusive, pela quantidade de aplicação, pela forma correta de aplicação, por toda a modalidade da engenharia agronômica que trabalha para essa segurança alimentar. Este trabalho de fiscalização com o uso de imagens de satélite começou a ser usado no final de 2022 pelo CREA, em Londrina. A fiscalização por satélite era um objetivo nosso já há uns dois, três anos. Ele foi, de certa forma, postergado por conta da pandemia ali, para a gente poder até desenvolver melhor, principalmente pela validação em campo. Mas agora, em 2021 para 2022, a gente conseguiu fazer isso e, ao final de 2022, a gente conseguiu colocar em prática.